Você disse que o seu guia, Emmanuel, é uma reencarnação do padre Emanuel da Nóbrega? Desde o princípio eu tenho essa convicção. Desde 1931, quando ele apareceu, eu tive a convicção de que ele era o padre Emanuel da Nóbrega, companheiro de Anchieta e fundador da capital de São Paulo.